Marchamos sim, o seu exército poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o canto da vitória Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos derrotará O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos derrotará Com o Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o canto da vitória Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhuma miséria Nenhuma miséria nos derrotará O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhuma miséria Nenhuma miséria nos derrotará Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória Glória é a nossa força em tempo de fraqueza Uma torre em tempo de guerra Com esperança de Israel Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeias Amém, amém, amém Amém